Fala pessoal, aqui é Eliabe Macedo, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital. E o assunto de hoje é como fazer uma chamada de videoconferência no WhatsApp. Para fazer essa chamada de vídeo é muito simples. Primeiro você precisa acessar o web.whatsapp.com. Esse recurso só está disponível para a versão web. Do celular não funciona, apenas na versão web. Então acessa web.whatsapp.com. É super fácil, deixa seu celular próximo que vai conectar. Onde tem esses três pontinhos você vai clicar nele e depois em criar uma sala. Você vai clicar neste botão verde. E ele vai pedir o seu acesso do Facebook. Então você vai usar o seu login no Facebook. Você vai colocar aqui o seu e-mail e a sua senha. Depois que você fez isso, clica em continuar. E você vai clicar em experimentar. E você vai ter acesso à sua sala de videoconferência no WhatsApp. Clica nesse botão aqui em iniciar. Criar como Eliab. Clica em criar como Eliab. A minha sala. Eu vou fazer algumas permissões. Que é a permissão de áudio. E a permissão de vídeo. Então para o Google ter acesso tanto ao meu microfone. Do meu computador. Como ter acesso à minha webcam. Então está aqui. Você já está conectado. Sua sala já foi criada. E todo mundo que você enviar este link. Que você clica aqui em copiar. Aí você joga no WhatsApp. E para quem você quiser. E aí essa pessoa vai entrando na sua conferência. Até 50 pessoas você consegue colocar. Eu vou desativar aqui a opção de webcam. Que não é a intenção de a gente usar agora. Só para vocês verem. E eu tenho várias outras opções. Então eu posso ativar e desativar o microfone. Ativar e desativar o webcam. Eu posso ir nas configurações. Dessa parte aqui dos participantes. E ver todo mundo que está participando. E as pessoas conseguem ver. Quem criou a sala. Que no meu caso sou eu. Você tem a opção de trancar a sala. Depois que todo mundo entrar. Se você tranca. Ninguém entra mais. Então é muito simples. Você vai ter um link. E você compartilha esse link com quem você quiser. Nas configurações. Você sabe apenas a parte de encerrar. Que você também pode fazer naquele botãozinho do telefone. Botãozinho vermelho. Você também vai ter a opção de compartilhar a tela. Que eu acho super bacana. Você pode compartilhar a tela inteira. Uma janela. Uma guia do Chrome. Então você consegue. Além de as pessoas lhe verem. Você consegue compartilhar a tela. Do WhatsApp. E isso é legal. Porque você consegue dar videoaulas. Então você pode criar um grupo. E você ministrar um curso. Uma videoaula. E as pessoas terem o seu conteúdo aí no WhatsApp. De uma forma simples e fácil. A única ressalva. É que você precisa estar no WhatsApp web. Para que isso funcione. Depois que você terminou. É só clicar no botãozinho vermelho. Vai encerrar a sua sala de WhatsApp. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante. Dá o seu gostei. O seu like. Ativa o sininho. Que toda vez que eu tiver um vídeo novo. Eu estou postando com bastante frequência. Você vai ser notificado. Então é isso. Valeu pessoal. Até o nosso próximo vídeo.